Nessa última quinta-feira, moradores da praia do Atalaia, os falado barraqueiros, viram uma situação inusitada de um jovem miliante que estava assaltando as residências e também, nesta última quinta-feira, um morador viu o momento na cena que o jovem estava tentando cortar fios elétricos para tentar vender nesses ferrovelhos que tem nessas localidades. Com essas situações, o morador viu o momento que o jovem estava cortando os fios e chamou um outro grupo de barraqueiros. Chegando até o jovem, ele possivelmente ficou sem defesa. Nas imagens, podemos notar o momento que um dos barraqueiros chegou até a agredir o jovem miliante para tentar cobrar respostas sobre os fios que teria roubado. A polícia foi acionada e, por pouco, ele não foi lixado pelo resto do grupo que estava arrudeando o jovem. Nas imagens, você pode acompanhar e ver o momento em que o jovem ficou totalmente apreendido, humilhante e, com a chegada dos policiais em seguida, ele só não foi lixado, totalmente lixado, porque a polícia foi intervir. E, com isso, se sabe que o crime não compensa. Agora, esse jovem já está à disposição da Justiça para que ele não possa mais assaltar e dar mais dor de cabeça aos moradores da Praia do Atalaia. Eu volto aos estúdios do SBT. Segue daí, Ocimar.